Galera, aqui quem fala é o Davi, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e galera, estou gravando aqui mais um vídeo pra vocês Que, né, vocês viram o que que eu fiz, né, eu fiz um olho em 3D, ou seja, um olho assombreado E tá, não me julguem, tá, que não fui eu, não me julguem que não fui eu, porque foi sim eu, cara, foi sim, né, eu aprendi a fazer coisas assombreadas assim Eu não fui ensinado por nenhum desenhista do YouTube também, né, eu não fui acessado, eu não acessei nenhuma aula pra aprender a desenha assim É, né, eu tentei as minhas técnicas, né, eu tentei desenhar, 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 até consegui fazer um assombreado Até hoje a minha escola adora minha arte, né, mas então, beleza, galera, então, né, só um vlog pra gravar rápido, né, né, foi nada, né Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, e deixe seu like, pra, pra, e se você é novo no meu canal